E aí, vai uma informação para vocês aqui, de primeira mão. Estamos aqui na época, em 2019, junto com o meu amigo Jardel, que é o responsável pela Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em São Paulo, ali próximo a Corte Pequena. E nós estamos trazendo uma novidade para vocês. Muita gente compra a Bíblia e nem sabe o que está acontecendo. Então, como é do nosso estilo trazer o melhor da teologia nacional, nós vamos trazer para vocês a apresentação dessa Bíblia. A Bíblia é concelente. Deixa eu te falar alguma coisa. Essa Bíblia, inicialmente, quando ela foi lançada, ela foi lançada só com o Novo Testamento, como uma forma de trazer um aconselhamento para aqueles cristãos que estão começando na fé. Mas a repercussão dela foi tão grande, foi tão boa, a aceitação no mercado foi tão maravilhosa, que a Sociedade Bíblica resolveu ampliar esse trabalho para o Novo e o Antigo Testamento também. Então, qual é o foco da Bíblia? Trazer um aconselhamento cristão, um aconselhamento pastoral, um aconselhamento até familiar. Pois bem, eu quero trazer para vocês aqui dois tipos de informações. Primeiro, a Bíblia não foi lançada com o Novo Teológico. Portanto, ela não vai descobrir assuntos teológicos. Ela vai trabalhar em assuntos que vai trabalhar com a questão da família. Pois bem, existe um texto clássico, que é um texto que, eventualmente, dito por uma classe denominada calvinista, de que, supostamente, o Senhor Jesus tenha dito que ele escolheu alguns para o céu, outros para o inferno, e que alguns que viessem a ele, ele não for trocaria fora. E o clássico texto de João 6,37. Pois bem, esse texto eu quero compartilhar com vocês aqui, e de uma forma maravilhosa, tratado pelo pessoal do Sociedade Bíblica, trazendo o seguinte nome, qual é? Aquele que quiser, ou seja, aquele cristão que quiser vir a Jesus, aquele cristão que quiser chegar até Jesus, é porque ele tem duas qualificações. Primeiro, Bíblia e Arbítrio. Segundo, não é a direção de Deus. Ninguém nega que seja o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do juízo. Porém, nesta vinda, é uma ação humana. Jesus nunca impõe, Jesus propõe. Esta Bíblia, ela vai fazer a diferença no cenário nacional. Portanto, você que estiver em qualquer parte do Brasil, você que é meu seguidor dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, e outro, eu quero mandar um forte abraço ao pessoal de Massachusetts, pessoal de Pensacola, lá na Flórida, o pessoal de Boca Raton, na Flórida. Eu quero mandar para vocês a dica. Procurem a Sociedade Bíblica do Brasil e adquirem esse material. É um diferencial, tá bom? Forte abraço. Osco do Santo. Fui. Fui.